Oi, meu nome é Giulia Filomena Seretella, estou aqui de novo para falar sobre a regressão, para retirar alguns traumas que eu tive na minha infância e na adolescência também. Foi muito bom porque eu lembrei de coisas que eu não imaginava, passei por situações que eu não imaginava, mas hoje elas não me assombram mais. Recomendo a regressão. Você imaginou de coisas que nem lembrava mais? Não. Mas estavam lá te causando ansiedade, acaba causando compulsão para comer demais. Sim. E durante essa regressão que eu fiz com você, ano a ano, eliminando os traumas, você precisou falar alguma coisa, Giulia? Não. Não precisou falar nada? Não. Você achou incrível isso? Sim. Sim. Incrível, né? Está se sentindo mais leve? Sim. E os traumas estão todos agora eliminados? Sim. Ok. Recomenda esse tipo de terapia? Sim, eu recomendo. E já emagreceu alguns quilos? Quantos? 7 quilos. Emagreceu 7 quilos em duas semanas mais ou menos, né? Isso. Fazendo a terapia com o Marcos Francotti. Exatamente. Muito bom. Obrigado. De nada.